Eu vou pedir Eu vou pedir demissão do emprego Lá não tem mais clima pra trabalhar Me apaixonei pela recepcionista Mas não tive coragem de com ela falar Recepcionista O seu lance é proibido Eu corro um grande perigo Só de pensar em você Recepcionista Aliança no seu dedo Eu respeito e tenho medo Mas não posso te amar Recepcionista O seu lance é proibido Eu corro um grande perigo Só de pensar em você Recepcionista Aliança no seu dedo Eu respeito e tenho medo Mas não posso te amar Recepcionista O seu lance é proibido Eu corro um grande perigo Só de pensar em você Recepcionista Aliança no seu dedo Eu respeito e tenho medo Mas não posso te amar Faço Aliança no seu dedo Aliança no seu dedo Aliás Aliança no seu dedo Merdinho Grito Eu hoje lembrei de alguém que eu tanto amei Lembrei quando era pequena sorrindo pra mim Naquela casa curva de estrada Logo você se mudou, alguns anos casou E a saudade continua em mim Logo você se mudou, alguns anos casou E a saudade continua em mim Parece curva de estrada sem fim A saudade continua em mim Parece curva de estrada sem fim A saudade continua em mim E a saudade continua em mim Logo você se mudou, alguns anos casou E a saudade continua em mim Parece curva de estrada sem fim A saudade continua em mim Parece curva de estrada sem fim A saudade continua em mim Parece curva de estrada sem fim A saudade continua em mim E a saudade continua em mim Merdinho Grito Amigo Vamos conversar Entenda Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar Tenho motivo E vou te contar Eu vi Eu vi Ir embora Quem jurava Quem jurava me amar Ela sabia que eu Sempre fui apaixonado Mesmo assim não me deu atenção Foi embora e me deixou arrasado Amigo 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 Só quem passou Por isso é que sabe O quanto é ruim Solidão bate forte Até parece Que não tem fim Amigo É nessa hora Que a gente precisa E dar-te uma mão amiga É nessa hora Que a gente sente O amargo da vida Amigo Amigo Só quem passou Só quem passou Por isso é que sabe O quanto é ruim Soledão Solidão bate forte Soledão bate forte Até parece Que não tem fim Amigo Amigo É nessa hora Que a gente precisa De uma mão amiga É nessa hora Que a gente sente O amargo da vida É nessa hora Que a gente sente O amargo da vida É nessa hora 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 Me enganar Me enganou Feriu por dentro Tô muito triste Ao saber Vai Segue sua vida Vai viver com quem quiser Eu fiz de tudo Para ter você mulher Não deu valor Hoje chegou ao fim Você Era tudo É o amor Da minha vida Me enganei Acreditei Em você Querida Vai Segue sua vida Vai viver com quem quiser Eu fiz de tudo Para ter você mulher Não deu valor Hoje chegou Hoje chegou ao fim Você Era tudo É o amor Da minha vida Me enganei Acreditei Em você Querida Você Era tudo É o amor Da minha vida Me enganei Acreditei Em você Querida Me enganei Me enganei Eu Me enganei As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração E agora eu convido pra cantar comigo, ele, Cristiano Neves As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração Um grande abraço, meu amigo Neutinho Brito Muito mais sucesso pra você Que Deus te ajude, meu amigo Um grande abraço, Cristiano Neves Quando a tarde cai No horizonte vazio, sinto meu corpo tremer E lembro de você e sinto frio Lembro daquela noite Que não existia saudade Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém se despediu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus Se a cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Que eu lhe sirvo de cobertor Você nem se despediu Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando esperança Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando esperança De um dia você voltar Eu quero mandar uma alusão ao meu amigo José Silva em Campinas Depois de muito tempo sem te ver Eu hoje encontrei você Queria tanto ser seu namorado Mas não tive coragem pra dizer Me disse que ainda está sozinha Que nunca teve sorte no amor O amor da adolescência renascia Diante do meu verdadeiro amor Fiquei apaixonado Mas agora sou casado O que sinto por ela não revelei Esse amor dos mais antigos Esse amor dos mais antigos Que carrego aqui comigo Sem ela saber que sempre te amei Que pena que eu não posso mais te amar Já tem outra em meu caminho Como eu queria poder te abraçar E te fazer muito carinho Me disse que ainda está sozinha E nunca teve sorte no amor E nunca teve sorte no amor Que pena que eu não posso mais te amar Já tem outra em meu caminho Como eu queria poder te abraçar E te fazer muito carinho E te fazer muito carinho Por onde anda mulher que um dia foi dos sonhos meus Por onde anda mulher que um dia me disse adeus Por onde anda mulher que um dia me disse adeus Se morre Preciso falar com você Preciso falar com você Saber se ainda me ama ou vai me dizer Que é melhor te esquecer Vem devolver o meu sorriso Que um dia você levou Deixando a saudade em meu peito Sentindo a falta do seu grande amor Atenda o seu telefone Preciso falar com você Sabe se ainda me ama ou vai me dizer Que é melhor te esquecer Vem devolver o meu sorriso Que um dia você levou Deixando a saudade em meu peito Sentindo a falta do seu grande amor Atenda o seu telefone Preciso falar com você Sabe se ainda me ama ou vai me dizer Que é melhor te esquecer Atenda esse meu chamado Por um minuto quero te ouvir Não deixe eu perder a esperança Pois talvez um dia posso desistir Mertinho Brito Mertinho Brito Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Amor a três eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Fica comigo eu quero te amar E agora eu convido pra cantar E agora eu convido pra cantar comigo Ele, Adriano Batista Obrigado meu amigo Netinho Brito pelo convite Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três eu já lhe falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo eu quero te amar Fica comigo eu quero te amar Fica comigo eu quero te amar Queria só um romance Queria só um romance mas não foi bastante Coração gramou E no final da festa Você me despediu E me beijou sorrindo Disse estou partindo E nunca mais voltou O meu amor O meu amor onde é que está O que fazer pra te encontrar Eu sem você sou como barco Sem destino em alto mar Estou perdido sem você Não sei mais o que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso Me dê uma chance Volte pros meus braços Sem o seu carinho Vivo tão sozinho Vivo tão sozinho Nessa solidão Sem o seu amor Eu não sou ninguém A você imploro Volte pros meus braços Por favor meu bem O meu amor O meu amor onde é que está O que fazer pra te encontrar Eu sem você sou como barco Sem destino em alto mar Estou perdido sem você Não sei mais o que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso O meu amor O meu amor onde é que está O que fazer pra te encontrar Eu sem você sou como barco Sem destino em alto mar Estou perdido sem você Não sei mais o que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso O meu amor onde é que está O meu amor onde é que está O dia não passa enquanto não falo contigo Parece que o tempo parou entre você e eu Feito uma fera na jaula meu coração grita Batendo aqui dentro do peito, chamando você Que não vem e nem liga e nem quer saber E não suportando a saudade com a solidão Procuro e não vejo outra solução Vou sair por aí a procurar você Um dia sem os teus carinhos é tempo demais Não sabe a falta que você me faz Se eu não te encontrar eu vou enlouquecer Feito uma fera na jaula, meu coração grita Batendo aqui dentro do peito, chamando você Que não vem e nem liga e nem quer saber E não suportando a saudade com a solidão Procuro e não vejo outra solução Vou sair por aí a procurar você Um dia sem os teus carinhos é tempo demais Não sabe a falta que você me faz Se eu não te encontrar eu vou enlouquecer E não suportando a saudade com a solidão Procuro e não vejo outra solução Vou sair por aí a procurar você Um dia sem os teus carinhos é tempo demais Não sabe a falta que você me faz Se eu não te encontrar eu vou enlouquecer Meu grande amor Onde você está? Por que não me responde? Preciso te encontrar Nesta ilusão Do meu coração Eu fico pensando Será que vai voltar? Às vezes eu fico sem graça E vou no bar da praça Tomar um gole de cachaça Pra desabafar A vida já não tem mais graça A solidão não passa Volto de novo para casa Assim não vou mais aguentar Nesta ilusão Nesta ilusão Do meu coração Eu fico pensando Será que vai voltar? As vezes eu fico sem graça E vou no bar da praça Tomar um gole de cachaça Tomar um gole de cachaça Pra desabafar A vida já não tem mais graça A solidão não passa Volto de novo para casa Assim não vou mais aguentar Assim não vou mais aguentar As vezes eu fico sem graça A solidão não passa A solidão não passa Volto de novo para casa Assim não vou mais aguentar Minha Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Sentir a felicidade E esquecer o que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou o resto de esperança Que só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Hoje pela manhã eu pensei Recordei ao passado Entendi Dizem que quem ama Nunca esquece Confesso que eu nunca Lhe esqueci Eu parei e revirei a gaveta E encontrei a gaveta E encontrei nossa fotografia A gente se amava de verdade Você se amava de verdade Você se foi e só deixou saudade Saudade que até hoje vive em mim Ah, se eu pudesse Voltar o tempo e reviver nosso passado Nós dois juntinho Um casal apaixonado Eu daria Tudo para ter você Ah, se eu pudesse Voltar o tempo e reviver Nosso passado Nós dois juntinho Um casal apaixonado Eu daria Tudo para ter você Tudo para ter você Ah, se eu pudesse Voltar o tempo e reviver Nosso passado Nós dois juntinho Um casal apaixonado Eu daria Tudo para ter você Ah, se eu pudesse Voltar o tempo e reviver Nosso passado Nós dois juntinho Um casal apaixonado Eu daria Tudo para ter você 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 Descobri 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 Aliança no seu dedo Destruiu o meu mundo de felicidade Me jogou lá no fundo, fiquei na saudade Era amor proibido, correndo o perigo Eu não vou mais te amar assim Foi você quem errou, eu não posso seguir Seu amor proibido não serve pra mim Vou seguir meu caminho, melhor ser sozinho Do que um grande amor assim Destruiu o meu mundo de felicidade Me jogou lá no fundo, fiquei na saudade Era amor proibido, correndo o perigo Eu não vou mais te amar assim Foi você quem errou, eu não posso seguir Seu amor proibido não serve pra mim Vou seguir meu caminho, melhor ser sozinho Do que um grande amor assim Destruiu o meu mundo de felicidade Me jogou lá no fundo, fiquei na saudade Era amor proibido, correndo o perigo Eu não vou mais te amar assim Foi você quem errou, eu não posso seguir Seu amor proibido não serve pra mim Vou seguir meu caminho, melhor ser sozinho Do que um grande amor Merdinho, brito, brito A mulher que eu mais amo na vida A rainha do meu coração Para mim ela é proibida Meu problema não tem solução Esse é o cruel sentimento É o maior que alguém pode ter O amor que explode por dentro Mas o mundo não pode saber O amor que explode por dentro Mas o mundo não pode saber O seu nome é outro unido Na igreja e também no civil E o homem que é seu marido É um moço leal e gentil É tão bom se abrir com alguém Ou pra fora um segredo qualquer Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher É tão bom se abrir com alguém Ou pra fora um segredo qualquer Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher Eu sou de você Qual é o nome da mulher Meu coração enlouqueceu de vez Se envolveu com uma pessoa errada Essa mulher é uma grande cilada Mas meu coração não quer desistir Apaixonou por uma mulher casada Quero sair, ele não quer me ouvir Tô caindo fora dessa enrascada Marido dela pode descobrir Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Apaixonou por uma mulher casada Quero sair, ele não quer me ouvir Tô caindo fora dessa enrascada Marido dela pode descobrir Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Meu coração vê se tomar juízo Entenda que é preciso ela esquecer Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Vai procurar alguém que seja livre Que não tem perigo pra eu e você Música 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 Perdi tudo pra ser o seu homem, não deu Quem mais neste mundo usou seu nome, fui eu Parecia a mulher dos meus sonhos, não foi Eu confesso que mais uma vez, nesta vida eu vacilei Se tratando de vida a dois Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Não consigo esquecer os momentos tão lindos Nosso amor aos poucos com o tempo foi sumindo Mergulhei de uma vez sem pensar no seu mundo Mas você foi longe demais Fazendo com que os teus pais Achar que eu sou vagabundo Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto Só tenho alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de vida O meu mundo é cheio de ilusão Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão O meu mundo é cheio de tudo O meu mundo é que eu sofro tanto Eu estou pensando em ti Que me deixou tão triste aqui Eu não sabia que fosse ter fim O amor que um dia você jurou para mim Não vou te esquecer Vou gritar O mundo ouvi que eu amo você Sem mais razão Para poder viver Procuro então Encontrar você Na esperança Que você vem Que ainda me ama Como eu te amo também Me ajuda a viver Vou gritar O mundo ouvi Que eu amo Que eu amo Você Me ajuda a viver Me ajuda a viver Vou gritar Vou gritar O mundo ouvi Eu amo Eu amo Você 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 Eu amo 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 Queria estar com você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Não matou meus desejos Sem ter você aqui comigo Não durmo direito Sem você parar Abraçar, abraço o traveseiro Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Na cama que a gente deitava Ainda tem o seu cheiro Outras bocas que eu quis beijar Não matou meus desejos Sem ter você aqui comigo Não durmo direito Sem você parar Abraçar, abraço o traveseiro Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Vem me amar Eu quero provar O seu corpo inteiro Vem me amar Não posso negar Que eu te desejo Merde no YouTube Merde no YouTube Eu sei que na sua cabeça E às vezes você pensa E às vezes você pensa Em me procurar Mas pare e vê que sua vida É uma realidade Você está aí com outro De papel passado No dedo No dedo um alianço O nome registrado E uma vontade louca De fazer besteira E lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Vindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Fija Tenta agradar Porque a carne é fraca Eu vou fazer besteira Eu sei e às vezes você pensa Em me procurar Mas pare e vê que sua vida É uma realidade Você está aí com outro De papel passado No dedo um alianço O nome registrado E uma vontade louca De fazer besteira E lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Vindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Fija Tenta agradar Porque a carne é fraca Que eu vou fazer besteira E lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Vindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Fija Tenta agradar Porque a carne é fraca Eu vou fazer besteira Cansado de ficar sozinho Sentindo a falta do seu grande amor Não lembro mais Não lembro mais do seu carinho Tudo já passou Sua imagem ficou na lembrança Lembrança que o tempo já apagou Apagando a cicatriz A crise que esse amor deixou Não quero mais o seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Sua imagem ficou na lembrança Lembrança que o tempo já apagou Apagando a cicatriz A crise que esse amor deixou Não quero mais o seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Não quero mais o seu carinho Melhor ser sozinho Não sei mais amar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Vou seguir por um outro caminho Que um dia te amei Não quero nem lembrar Então eu não quero mais orte Ela me amortando, fez meu mundo tão feliz Não pensei nisso antes, que eu te amava, não sentia Só queria um romance, mas eu não quis lhe falar Enquanto ela me amava, eu fingia que era o mesmo que eu sentia Não sabia que um dia, eu pudesse me apaixonar Pois o meu coração, sempre gostou de ficar Hoje volto, nos lugares, onde sempre eu ia te encontrar E procuro você, onde será que está? Só queria um romance, mas eu não quis lhe falar Enquanto ela me amava, eu fingia que era o mesmo que eu sentia Não sabia que um dia, eu pudesse me apaixonar Pois o meu coração, sempre gostou de ficar Hoje volto, nos lugares, onde sempre eu ia te encontrar E procuro você, onde será que está? Já é tarde, muito tarde, pro meu coração se arrepender Por todo amor que ganhei, eu não quis lhe oferecer Ando perdido em busca da felicidade Pelas ruas da cidade, procurando por você Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois, onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Naquela praça, o mesmo banco que sentamos Onde nós dois, onde nós dois nos amamos Olha e não vejo você Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Sei que não posso mais viver só de lembranças Sei que não posso mais viver só de lembranças Estou perdendo minha esperança Estou perdendo minha esperança De que um dia você vai voltar Vou esquecer nossos momentos do passado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou Quando tive você do meu lado Quando tive você do meu lado De que um dia você me amou 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 Uma vez que uma vez que uma pessoa — De que um dia você me amou De que você me amou Sempre vou lembrar que me fez feliz Talvez um dia você possa se arrepender Mas meu amor por você com o tempo acabou Tem outro alguém do meu lado que me conquistou Com esse alguém sou feliz, sobre mim dá valor Eu te amei, você não me amou Te esperei, você não mais voltou É tarde pra pedir perdão Eu não volto atrás Não volto atrás nunca mais Meu caminho eu vou seguir em paz Quando eu te amei, você não sobre mim dá valor Não vou chorar nunca mais Tem alguém que já me insatisfaz Encontrei o amor que você não sentia por mim Metir o brito Se você já não quer mais ficar comigo Vai embora Não espere por mais nada e vá agora Vai embora Eu não quero que ninguém fique comigo Por piedade Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Se eu nunca encontrar um novo amor Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Vai embora Me esquece de uma vez Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Eu não quero que ninguém fique comigo Por piedade Por piedade Se eu nunca encontrar um novo amor Se eu nunca encontrar um novo amor Se eu nunca encontrar um novo amor Eu viverei eternamente na saudade Eu viverei eternamente na saudade Se eu nunca encontrar um novo amor Vai embora Vai embora Eu sei que eu vou sofrer Mas vai embora Nem precisa preocupar Vai embora Home para embora Passarinho cantou bonito Preso na gaiola Só faltou acompanhamento Com um instrumento e uma viola Tão inocente, tão indefeso Foi atraído pelo seu cantar Não tem juiz nem advogado Só o Ibama pra lhe ajudar E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito Por que canto bonito Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor E na janela do apartamento O passarinho, o passarinho O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, o passarinho Por que está preso? Respondeu, por que canto bonito Por que canto bonito Mas eu vou sair Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Volta pro meu amor Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Lembro do primeiro beijo Dos momentos de amor Lembro das promessas feitas Que com o tempo se acabou Sonhava em casa contigo Tinha planos pra nós dois O destino me levou pra longe E sozinho hoje eu estou Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor igual não tem Esse amor igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive outra história Eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Música Eu tenho um amor que mora em Verdelândia, Minas Gerais Ela veio pra São Paulo e conquistou meu coração Com ela eu senti a essência do amor Entreguei tudo em seus braços, meu carinho e meu amor Agora está distante, a saudade dói demais Mas sei que sua ausência acabou com a minha paz Não aguento mais, não aguento mais Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Com ela eu senti a essência do amor Entreguei tudo em seus braços, meu carinho e meu amor Agora está distante, a saudade dói demais Mas sei que sua ausência acabou com a minha paz Não aguento mais, não aguento mais Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Eu vou, eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais Pra te esquecer, meu remédio é beber Tão distante de você, minha vida é sofrer Eu vou beber, vou tomar mais um litrão Pra acalmar meu coração e afastar a solidão O que fazer se a distância e a saudade Só me traz infelicidade, não consigo te esquecer Eu vou beber, vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? O que fazer? Se a distância e a saudade só me traz infelicidade Não consigo te esquecer Eu vou beber, vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? O que fazer? Se a distância e a saudade só me traz infelicidade Não consigo te esquecer Eu vou beber, vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? Lembrando do seu jeito Saudade bateu no peito Eu de novo não sei o que fazer Não sei onde estás agora Queria estar contigo agora Te abraçar e te dizer Esteve sempre ao meu lado Às vezes eu fui tão covarde Imaturo que precisa aprender Não sei se ainda está disposta Eu preciso da resposta E de você para viver Vem, vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que você se foi Até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Você é tudo o que desejei Meu coração tá planejando Você do meu lado Esteve sempre ao meu lado Às vezes eu fui tão covarde Imaturo que precisa aprender Não sei se ainda está disposta Não sei se ainda está disposta Eu preciso da resposta E de você para viver Vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que você se foi Até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Você é tudo o que desejei Meu coração tá planejando Você do meu lado Vem, vem me amar outra vez Esquece os erros que a gente fez Faz tempo que você se foi Até hoje não me perdoei Vem, vem me amar outra vez Você é tudo o que desejei Meu coração tá planejando Você do meu lado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri